Pois é, sejam todos muito bem-vindos, e hoje aqui falaremos sobre alguns assuntos em destaques, como o Mario Redline que está roubando as senhas salvas no navegador, e um relatório que aponta sobre domínios antigos que podem trazer riscos para a segurança digital. Porém, antes de mais nada, quem fala com vocês é o Maguinho aqui do Lutris, e se você gosta do nosso conteúdo, considere deixar seu like, se inscrever aqui no canal, e conferir nosso site. Todos prontos ou não, vamos nessa! Iniciaremos aqui falando sobre Mario Redline, que está roubando as senhas salvas no navegador. Redline é um spyware de roubo de dados que tem como alvos navegadores como Chrome, Opera e Microsoft Edge. De acordo com os pesquisadores da Unlab-ASEC, que emitiram um artigo sobre o assunto, é o seguinte, o Redline Stealer é um info-stealer que coleta credenciais de contas salvas em navegadores da web, que apareceram pela primeira vez na Dark Web em russa em março de 2020. Um usuário com o nome de RedGail carregou um post promocional explicando os vários recursos incluídos no Redline Stealer, e venderam a ferramenta de hacking por US$150 a US$200. Ainda de acordo com o Bleeping Computer, e com mais detalhes de Handle Security, Redline visa o arquivo Login Data, encontrado em todos os navegadores da web baseado no Chromium. Trata-se essencialmente de um banco de dados SQLite, com o objetivo de armazenar credenciais como o nome de usuário e senha. Mesmo se os usuários não selecionarem salvar suas credenciais no navegador, o sistema de gerenciamento de senhas adicionará um item indicando que o determinado website está na lista negra. E também, mesmo que os hackers não não tenham acesso a essa ciência da conta lista negra, a presença de tal conta servirá como uma dica para eles, permitindo que conduzam ataques de engenharia social ou phishing, como também de ataques de enchimento de credenciais. Logo após a captura das credenciais, os hackers podem ou usá-las para realizar mais ataques cibernéticos ou vendê-las para não fazer dinheiro. Os pesquisadores da Unlab, a ESSEC, deram um esboço das principais características do Redline Stealer, destacando os dados que ele obtém no mesmo relatório, como mostrado na imagem. O curioso ainda por cima, que situações como essa podem levar a mais usuários buscarem alternativas para gerenciar suas senhas. Neste caso, gerenciadores que fornecem segurança com senhas mestras, criptografados e com outros recursos utilitários como 2FA ou Two-Factor Authentication. Assim, evitando possíveis roubos de credenciais por hackers, malwares, tendo até mesmo uma segurança a mais para as suas senhas. Também é interessante levar em conta que, hoje em dia, muitas pessoas também indicam que você simplesmente guarde suas senhas em um papel com caneta, um papel a lápis, sendo até mesmo uma forma bem mais segura se levar em consideração esses gerenciadores online de senhas com simplesmente um papel de segurança. Agora falando sobre o relatório que cita sobre os domínios antigos que podem trazer risco para a segurança digital, a gente já começa trazendo em conta o que? O seguinte, de acordo com uma nova análise por um relatório, o número de domínios antigos prejudiciais está aumentando, o que representa uma preocupação com a segurança digital. Quase 22,3% dos domínios estrategicamente envelhecidos são potencialmente prejudiciais de alguma forma. E utilizando com base um caso ocorrido como o do SolarWinds, os pesquisadores revelaram que os responsáveis por trás deste conhecido ataque utilizaram domínios formados anos antes de começarem seu comportamento destrutivo. Com o relatório em si, eles descobriram cerca de 13,8% de sites nocivos, 19% de domínios possivelmente maliciosos e 2% que constituem uma ameaça ao ambiente de trabalho, ou seja, o NSFW. Os domínios recentemente registrados, também como conhecidos como NRDS, são mais propensos a serem maliciosos, razão pela qual as soluções de segurança lhe prestam atenção especial e o sinalizam como suspeitos. No entanto, os especialistas apontam que o risco apresentado por domínios antigos supera significativamente o risco apresentado por domínios recém-registrados. Em outras situações, estes domínios estiveram ociosos por 2 anos antes de experimentar um aumento de 165 vezes na atividade de DNS, ou seja, indicando que um ataque era muito mais provável de acontecer. Ainda de acordo com Bleeping Computer e com mais detalhes de Handle Security, um rápido aumento no tráfego de um domínio pode sugerir que ele é muito provavelmente malicioso. Enquanto tráfego para serviço barra sites genuínos, com domínios registrados meses ou anos atrás, eles vão se desenvolver gradualmente, não intensificamente como mostrado neste relatório. Os domínios ilegítimos, por outro lado, geralmente tem material incompleto, conteúdo controverso ou clonado, bem como nenhuma informação do registrante no ruiz. Em setembro de 2021, a Unit 42 descobriu um caso real da operação de vigilância da Pegados. Dois domínios C2 foram utilizados neste caso. Ambos foram registrados em 2019 e permaneceram inativos até julho de 2021. Os pesquisadores detectaram usando um detector de subdomínios DGA, que revelou um aumento de 56 vezes no volume de tráfego DNS em relação ao usual, como mostrado no relatório em detalhes. Bom, certamente este tipo de relatório nos aponta como os hackers sempre tentarão utilizar de diversas maneiras, de diversos métodos e técnicas diferentes, diferenciadas, diversificadas para realizar seus ataques, para realizar diversas questões que envolvem os hackers em si. Mas, não deixe de ser curioso e interessante como este relatório traz à tona algumas informações para os domínios antigos. E bem, se curtiu, confira esses e outros conteúdos aqui no canal do Youtube do Olutriz, nossas redes sociais e nosso site olutriz.com.br. Espero que a gente se encontre, pelo menos, mais uma vez. E até, até a próxima.